Quando penso que na vida chegará o entardo Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas Hoje, sábado, dia 8 de janeiro Quero saudar a todos A todos que acompanham diariamente Os que acompanham só no sábado Este primeiro sábado do ano, né? Na verdade, não, é o segundo Porque sábado passado foi dia 1º É, meus irmãos Mas é o início do ano Quero saudar a todos Saúdo a você E estamos em plena novena do presente espiritual Terceiro dia Saúdo a você que me acompanha no Brasil Fora do Brasil Saúdo e cumprimentos a partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9, Rádio Clube FM, 101.5 E as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti Que inclusive Já tem adoração de quinta eucarística Do rito da luz Você já fez essa experiência O Brasil e o mundo inteiro Filhos e filhas Nós estamos às vésperas de celebrar O batismo do Senhor E o nosso próprio batismo E é claro Isso vem na experiência de Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Foi com seus discípulos Para a região da Judéia Permaneceu ali Com eles E batizava Também João estava batizando em Enon Perto de Salim Onde havia muita água Aí chegaram as pessoas E eram batizadas João Ainda não tinha sido posto No cárcere Alguns discípulos de João Estavam discutindo com o judeu A respeito da purificação Foram a João E disseram Rabi Aquele Que estava contigo Além do Jordão E do qual tu deste testemunho Agora está batizando E todos vão a ele João respondeu Ninguém pode receber alguma coisa Se não for dada do céu Vós mesmos Sois testemunhas daquele Que eu disse Eu Não Sou O Messias Mas fui enviado Na frente dele E o noivo Que recebe a noiva Mas o amigo Que está presente O escuta Inche-se de alegria A ouvir a voz do noivo Esta é a minha alegria E ela é completa É necessário Que ele cresça E eu Diminua Senhor Esta é a lógica De João Batista Deixa claro Sem dúvida Não é o Messias Veio Veio Para preparar Para preparar O caminho Do Senhor Senhor Esta frase De João Batista Nós A tomamos Que ele Cresça E eu Diminua Que o Cristo Que o Cristo Que o Cristo Apareça Em nossos atos Em nossa vida Em nosso proceder Senhor Que as águas Do Jordão Que foram Nós pedimos Nós pedimos Nós pedimos a graça Da renovação Do nosso próprio Batismo Eu gostaria Que você pedisse Agora Renova o meu Batismo Senhor Faça Faça Jorrar Esta água De novo Sobre mim E que eu Como cristão Possa Fazer O que João Fez Desaparecer Para que o Cristo Apareça Vim Para receber As bênçãos Sobre mim Sou teu Filho Pelo Batismo Senhor Minha herança Vem De ti Abundância E vida Eu sei Senhor Jesus Ao celebrar O teu Batismo Nós pedimos Que nós Sejamos Lavados Purificados Santificados Senhor Do pecado Do pecado Que nos Distancia De ti Do mal Que nos Faz Ter alianças Com o que Não é cristão Com pensamentos Que não são Próprios De um Discípulo Com a forma De agir Que depõe Contra o Discipulado Verdadeiro Amado Deus e Senhor Renove O nosso Batismo E que nós Possamos Estar Com a Veste Branca Lavada No sangue Do cordeiro Na tua Presença Senhor Hoje Aproveite Esse Momento Quem você Quer colocar Em oração Lembre-se Nós estamos Fazendo Um presente Espiritual Lapidado Na oração Na prece Dia após Dia Tem alguém Que você Sente Que precisa Rezar Não peça Nada Apenas peça Senhor Jorre Desta água Do teu lado Aberto Sobre esta Pessoa Dá-lhe As graças Necessárias Que esta Pessoa Precisa Não a que eu Quero Nem a que ela Quer Mas o que Lhe é Necessário Para a salvação Para a vida Plena Sim Senhor Faça Jorrar Lavar Purificar Que as feridas Sejam sanadas Que as dúvidas Sejam dissipadas Que os problemas Sejam afugentados As tribulações Sejam superadas É o que te pedimos E clamamos Amado Deus E Senhor Minha herança Vem de ti Abundância E vida Eu peço A ti Senhor Meu Senhor Meu Deus Meu Rei Diga isso Alto dentro De casa Meu Senhor Meu Deus Meu Rei Jesus Tu és o meu Senhor Meu Deus Meu Rei E porque Ele é o Senhor Deus E Rei É que nós Podemos pedir A graça Da renovação Do nosso Batismo Porque Ele É o nosso Deus Senhor E Rei Que podemos Rezar Na intenção Destas pessoas Filhos e filhas Filhos e filhas Nós só começamos Eu vou para o intervalo Eu volto já É partilha de vida É oração São testemunhos Que tocam nossa vida Voltamos já Volte comigo Queridos filhos e filhas Você já deve ter recebido O Jornal do Evangelizador Do mês de janeiro E ele traz Sempre Artigos Matérias Eu pulei algumas páginas Aqui Sempre tem comentários E por exemplo Sobre gratidão E esperança Dos virtudes Importantes A termos Tem ali A novena Do presente espiritual Que estamos fazendo A que virá depois De São Sebastião A campanha De Jesus Das Santas Chagas E assim por diante Fé, esperança A determinação Mas tem algo Que eu gostaria De chamar A atenção Que Você vai encontrar Numa das páginas São José Providenciai E junto Com o Jornal do Evangelizador Foi também O encarte Que tem ali Uma sugestão Para que você Possa Indicar Novos Associados É verdade Acima de 18 anos É bom que Pergunte para a pessoa E mande Mande os nomes Converse com a pessoa Mas aí você vai se tornar Um associado Multiplicador Você está tão consciente Da importância Dessa obra Que vai indicar Pessoas Faça isso Depois é só Colocar no correio E mande para nós São José Providenciai São José Providenciai Novos associados São José Providenciai Novos associados Mas você quer se tornar Direto agora Ah, pega teu telefone 41-321-6060 Pode mandar também Um WhatsApp Que facilita 41-321-6060 Discute esse testemunho Eu me chamo Prof. Nilda de Souza Lima Tenho 50 anos Moro em Santarém do Pará Meu testemunho É sobre meu aposento Eu tenho perda auditiva E como não tenho emprego Precisava me aposentar Para me sustentar Com isso Levei meus documentos Para o NSS E dei entrada No aposento Mas como não dava certo Então eu comecei A assistir A TV Evangelizar Através da minha mãe Nas missas Terços Novena Da Santa Chaga Fazendo o cerco de Jericó Com muita fé E confiança Pedindo que as muralhas Fossem derrubadas E há oito meses De muita luta E confiança Me aposentei Hoje estou aposentada Sou associada Graças alcançada É graça testemunhada Graça testemunhada Só com o filho Só cristão E evangelizar É preciso É preciso Sou associada Com muito orgulho Ela está dizendo Em outras palavras Francelilda Meu abraço Lá de Santarém Pará E ela pode acompanhar Lá um canal aberto TV Evangelizar Canal 16.1 Minha saudação Dom Elinil Romã de Santarém E olha filha Você escutou Ela foi na hora Que a água subiu No pescoço Foi lá Começou a rezar Ao terço Da Santa Enxagas Eu rezo todo dia A novena de Jesus Da Santa Enxagas A missa E também As adorações As muralhas Vão cair E ela Olha que bonito isso Ela não só conseguiu Aposentar Mas também Se tornou associada É como que dizendo Eu bebi desta fonte Nós começamos hoje Falando dessa fonte E quero contribuir Para que essa fonte Jorre Na verdade Essa fonte não falha Porque a fonte Vem de Jesus E com ela Não tem escassez O que nós precisamos É criar Conexões É criar instrumentos Para que essa água Que jorra Do Senhor Chegue nos confins Do mundo É aí que entramos Com a nossa ajuda Sandra Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia padre Bom dia Deus abençoe Minha filha Você fala de onde? Eu falo de Adamantina Interior de São Paulo Minha saudação Adamantina Interior de São Paulo E como que você Me acompanha? Me acompanho Pela Rádio Brasil De Adamantina Meu abraço A Rádio Brasil Diga lá Sandra Ô padre No dia 23 de março O dia do meu aniversário Eu fui testada Positiva de Covid Com quatro dias Eu tive 50% Do pulmão comprometido Fui internada Fiquei no oxigênio Desde que eu entrei Dentro da Santa Casa Eu comecei a rezar O terço da Santa Chagas Todo dia Certo Não falhei um dia Com oxigênio Para a honra e glória Do Senhor Eu fui curada Nunca deixei de rezar O terço da Santa Chagas Foi um milagre Todo dia O Senhor falava Se eu for contaminada Que eu seja curada Jesus da Santa Chagas Me preserve de ser contaminada Se eu for que eu seja curada E você rezava Eu rezava todo dia E continuo rezando É que eu estou muito emocionada Essa foi uma das graças A minha vida de volta A outra graça Padre Ela é uma graça E ao mesmo tempo É uma dor Que eu vou carregar Para o resto da vida O dia 22 de maio O meu filho Foi morar com Deus Oh Meus sentimentos Dia de Santa Rita Eu pedi muito Padre Para que ele vivesse Ele sofreu um acidente Pegou a caminhonete Do meu filho mais velho E saiu um dia De muita chuva Que era o dia de Santa Rita Numa feita-feira Sofreu um acidente E foi morar com Deus Desde então A minha vida Se tornou mais a mesma Mas enfim Nunca deixei de rezar Continuei rezando Pedindo a Deus Para me dar força E ele tinha um seguro E eu pedia muito Que eu conseguisse Esse seguro Para pagar essa caminhonete Entendi Que era do meu filho casado Um dia o Senhor falou assim Faltava 10 minutos Para acabar o programa Filha Você que tem uma causa Na justiça Dobre o teu joelho E pede com fé Que você vai conseguir E eu continuei sentada Sim Achando que não era comigo O Senhor falou 3 vezes Na terceira vez Eu joelhei na frente do rádio Eu falei assim Jesus da Santa Chaga Derrame uma gota Do seu sangue Sobre esse juiz Que eu consiga O dinheiro Só para pagar A caminhonete do seguro Certo O Senhor acabou o programa O Senhor rezou Benzinha a água Quando eu desliguei O rádio O meu filho casado Ligou Falou Mãe A advogada ligou Que você ganhou O seguro do Daniel Amém E o meu filho O padre 3 dias antes De morar com Deus Ele foi na sua igreja Para pagar uma promessa Aqui em Curitiba? Isso 3 dias Ele era muito Fiel ao Senhor Ele ouvia todos os dias Ele tinha muita fé No Senhor Como é que é o nome dele Filha? Daniel Henrique Do Santo Jace Eu vou Tinha 22 anos Daniel Henrique do Santo Jace Tá Eu tenho a filmagem Tudo dele Que estando na sua igreja Puxa Ele ainda mandou para mim Falou Mãe Não consegui ver o padre Mas eu paguei a minha promessa Claro Mas a gente nunca vai saber Mas Deus é mais E eu peço todo dia Força E através do Senhor Do seu programa Amém Que uma gota do seu sangue Caia sobre a minha casa E peço que o Senhor ore Muito pelos meus filhos Os dois meus filhos Que eles ficaram muito Muito desorientados Tá bom Como é que é o nome Dos dois filhos? O meu filho mais velho É o Danilo Aparecido Do Santo Jace A Daniela Cristina Do Santo Jace Ela era catequista Ela ia na igreja Agora não vai mais O Danilo Ainda é um menino De muita fé Luta bastante Mas a Daniela Não reza Ela tá numa fase De revolta Filha Mas Tende a passar Mas é a partir Olhando pra senhora Que ela vai superar E um dia Chega pra ela E diga assim Olha filha Mais do que ninguém Eu teria motivos Pra me revoltar Contra Deus Mas não me revolto Não faça isso Com teu irmão Aí ela vai perguntar Mas por que Que eu estaria fazendo isso Com meu irmão Teu irmão Era muito religioso E que a morte dele Não seja o motivo De você se afastar De Deus Diga com estas palavras E você vai ver Se ela não vai mudar De opinião Entendeu filha? Graça recebida Graça testemunhada Tá Meus sentimentos Pela perda Louvado seja Deus Continue rezando Eu quero ser uma associada Amém filha Então você pode ficar Na linha Nossa equipe Vai falar com você E já vai encaminhar Mas obrigado por ser Esse testemunho de fé Esse testemunho que você deu agora De confiança no Senhor E com certeza Teu filho Está aguardando Do outro lado do caminho Um breve Reencontro Que Deus abençoe Gente Para uma mãe Falar isso É uma mulher de fé Não que ela não sofra Não que ela não sinta Sinta a falta Mas é a fé Que sustenta A Sandra De Adamantina São Paulo Rádio Brasil FM 92.5 Fabrício Bonassa Dom Luiz Antônio Cipolina De Marília Eu volto já Volte comigo Com a leitura orante De Segundo Primeiro João Queridos filhos e filhas Por isso a experiência de Deus Na verdade Como as pessoas experimentam este Deus No meio da tribulação De perdas dolorosas De mortes É o que nós escutamos hoje Da Sandra de Adamantina Mas todos os dias Seja Fulano ou ciclano É uma história É uma vida Na presença de Deus A fé É o que nos sustenta Feliz queridos Por isso que Você tem disponível no Youtube A adoração do Santíssimo Que foi Quinta-feira A adoração Que foi a primeira do ano Onde nós fizemos O rito da luz Onde nós Pedimos Senhor Ilumina Ilumina As nossas decisões Nossos caminhos Ilumina Senhor Nossa história Se você acompanhou Ótimo Então Abra o celular E mande o link Para alguém Para um amigo Para uma amiga Ah, mas fulano Está de férias Olha, melhor ainda Mande lá no grupo Que aí tem a possibilidade De acompanhar Estando de férias Se você ainda não acompanhou Vá no Youtube Padre Manzotti Quinta Eucarística E faça essa experiência De se deixar iluminar Por Jesus Pelo Senhor Jesus Onde nós pedimos A sua luz Para dissipar As trevas E afastar Todo o mal Filhos queridos Nós vamos Para a leitura orante E hoje O texto É muito sugestivo Eu vou pegar Alguns versículos Chaves Porque a ideia É uma só É uma composição Com palavras Mais fortes Que a outra Mas pega Na tua Bíblia Primeiro João Capítulo 3 Versículo 1 Seguintes Eu vou repetir Primeiro João Capítulo 3 Do versículo 1 Seguintes Sobre a leitura orante Escute Padre Reginaldo Manzotti Aqui é Maria De Uraí Padre Sempre ouvia Seu programa Nas rádios Todas as rádios Aqui do norte Do Paraná Transmitem seu programa E eu pensava Comigo Mas que padre Chato Que música chata Mas até que um dia Padre Eu fui na casa Da minha irmã E conversando com ela Minha irmã me disse Todo mundo se sente mal Passa a ouvir O programa do padre Reginaldo Manzotti E melhora Aquelas palavras Ficou na minha cabeça A partir daí Eu passei a escutá-lo Senhor Mas quando o Senhor Falava assim Vamos para a leitura orante Bíblia na mão Cartilho de oração E eu nem prestava atenção Saia até de perto do rádio Até que um dia Passei a prestar atenção O Senhor estava lendo o salmo E me apaixonei perdidamente Pelo salmo da Bíblia Olha aí Principalmente pelo salmo 37 Que diz assim Confie em Javé E pratique o bem Habite na terra E viva tranquilo Coloque em Javé O seu prazer E ele E dará tudo O que o teu coração deseja Entregue-se Com a minha Javé E nele confie E ele virá Ele manifestará Justiça em você Como amanhecer E seu direito Como amanhecer Pai Reginaldo Fique com Deus Que Deus é Deus Amém Um feliz ano novo Amém Tá bom Feliz ano novo, Maria Que pá de chato Que música chata É, minha filha Normal Já escutei muito Mas que bom Que você superou Essa barreira E agora Deve estar acompanhando Lá em Uraí Rádio Milênio FM 87.9 News Niesio Dom Manuel João Francisco De Cornélio Procópio Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra Aí Maria Bíblia aberta Cartilha de oração Maria De Uraí E preste atenção E como eu disse Existem algumas Frases chaves Então atenção Nos versículos Acordado Sacristão Capítulo 3 Versículo 1 Vejam Vejam como é grande O amor do Pai Por nós O amor é tão grande Que somos chamados De filhos de Deus A batismo do Senhor Somos filhos de Deus Eu não escolhi esse texto Não Você sabe que é uma sequência Mas se amanhã Ao celebrarmos o batismo do Senhor O nosso próprio batismo Somos filhos de Deus Então bate no peito assim Diz Eu sou filho de Deus Pelo batismo Diga isso Porque ou é filho de Deus Ou é filho Ou é filho de Deus Entendeu o recadinho Né? O amor é tão grande Que somos chamados Filhos de Deus E somos de fato Meus amigos Escutem Somos filhos de Deus Mas ainda Não sabemos Que vamos ser Porém sabemos Quando Cristo aparecer Ficaremos parecidos com Ele Pois o veremos Como Ele realmente é E de fato Veremos Jesus Face a face Jesus E todo aquele Que tem essa esperança Em Cristo Purifica-se a si mesmo Assim como Cristo É puro Ei Olha a providência divina Começamos o programa Falando Purifica-se a si mesmo Como Cristo É puro Então purifica-me Senhor Purifica-me Minha mente Põe a mão na tua cabeça Aí Purifica-me Minha mente Dos pensamentos ruins Purifica-me Purifica-me Minha mente Das lembranças ruins Purifica-me Minha mente Dos desejos ruins Purifica-me Minha vida Das inclinações Ao mal Purifica-me Senhor Versículo 6 Assim Quem vive Unido com Cristo Não continua Pecando Porém Quem continua Pecando Nunca viu E nunca Conheceu Meus filhinhos João Lembra que eu falei Que é a carta Dos filhinhos Versículo 7 Não deixe Que ninguém Os engane Aquele Que faz O que é Correto É Correto Assim Como Cristo É correto Gente É simples É simples Um filho De Deus Faz as Coisas Corretas Gente Não tem Não tem Chuchu Minha negra Aqui não Não tem Conversinha Não tem Assim Mais Quem é Correto É correto Quem é Desonesto É desonesto Quem é Verdadeiro É verdadeiro Quem é Mentiroso É mentiroso Quem é Uma pessoa De bom senso É de bom senso Quem é Fofoqueiro É fofoqueiro E pronto Acabou Quem é Correto É correto Como Cristo É correto Então Aí na vida A gente tem Que levar isso Alguém vai Dar o troco Errado Se é Correto Devolver Estou Dando exemplos Práticos Alguém Chega E fala Asneira Do outro E você Passa Para frente Fofoqueiro Tem que ser Correto Alguém E assim Você entendeu Quem é Correto É correto Porque Cristo É correto Não é Palavra minha Não É de João Aquele Que faz O que é Correto É correto Assim Como Cristo É correto Quem continua Pecando Pertence Pertence Diabo Valei-me Pai Deus Seja Louvado Quem Continua Pecando Pertence Ao Diabo Lembra Lembra Tem até Uma musiquinha Opa Não fala A coisa A coisa Tá feia A coisa Tá Preta Ou se Você É filho De Deus Você É filho Do A música De 1900 E não sei Quanto João Se você É correto Você é Filho De Deus Se continua Pecando Você é Filho Do Diabo O Diabo Que desde A criação Do mundo E o Filho De Deus Veio Para isso Para destruir O que O Diabo Tem feito Quem É filho De Deus Não Continua Pecando Porque A vida De Deus Permanece Nesta Pessoa Quem Não Faz O que É Correto E Não Ama O seu Próximo Não É Filho De Deus E Eu Te Pergunto Somos Filhos De Deus Mas Ouça Cristão Mas Por favor A hora Que está Esquentando A bobina Aqui Meu Filho Mas Então Eu Volto Porque Ainda Quero Mais Um Trecho Porque Eu Falei De Correto E Agora João Vai Falar Sobre O Amor Ao Próximo Eu Quero Ainda Falar Sobre Isso Filho De Deus Real Tem Irmãos Se Ama O Irmão É Filho De Deus Se Não É Filho Do Diabo Eu Não Filho Não Filho Volta Já Volte Lá Filhos E Filhas Vamos Mais Um Poquinho Primeiro João Capítulo 3 Versículo 11 E agora ele vai dar um exemplo Versículo 11 Você entendeu o que é ser filho de Deus ou filho do Diabo E João ainda vai dar dois ou melhor um exemplo Não sejam como Caim Vamos lembrar quem foi Caim Caim e Abel Você lembra essa questão? Caim matou Abel Agora veja o que João vai dizer Não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e matou seu próprio irmão Por que o matou? João pergunta Porque o que Caim fazia era mal E o que o seu irmão fazia era Bom Mas meus irmãos Não estranhe se as pessoas no mundo os odeiam Não sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos Quem não ama ainda está morto Quem odeia o seu irmão? Versículo 15 É assassino Eita Agora a coisa ficou pior Então padre quer dizer que não é só pegar uma faca, dar um tiro e matar? Não Quem odeia seu irmão é assassino E vocês sabem Continua Que nenhum assassino tem a vida eterna Mas tem mais Versículo 17 Se alguém é rico Ave Ave Olha o que vem aí Jesus Ser rico é um pecado? Não Mas Veja o que João diz Se alguém é rico E vê seu irmão passando necessidade Mas fecha o coração para essa pessoa Como pode afirmar que ama a Deus? Meus filhinhos O nosso amor não deve ser somente de palavras de conversa Deve ser amor verdadeiro Que se mostra por meio de ações Palavra do Senhor Graças a Deus Vixe Maria padre Oh meu filho Não é assim que o Senhor espera que nós batizados vivemos? Retome esse texto Não é cumprido não Só vou citar de novo Sacrista Não vou voltar É Glaucia Só um minutinho Primeiro João Capítulo 3 Do versículo 1 Até onde que eu fui? 18 Primeiro João Capítulo 3 Versículo 1 A 18 Retome mais uma vez Glaucia Bom dia padre Que Deus abençoe-se Seja bem-vindo Obrigado por ter esperado Eu sei que você ficou um tempinho ali Mas eu tinha que concluir o raciocínio de João Você fala de onde Glaucia? Eu falo de Navegantes Santa Catarina Meu abraço a Santa Catarina Navegantes Como é que você me acompanha? Eu acompanho pelo Youtube Ou pelo aplicativo Tá certo Meu grande abraço A todos do Youtube e aplicativo Diga lá Glaucia Padre um abençoado O ano de 2022 Para o senhor E para as famílias do mundo inteiro Obrigado E também extensivo As famílias do mundo inteiro Diga lá minha filha Eu gostaria de dar um testemunho E fazer um pedido de oração Pois fala Eu quero agradecer Pois minha mãe Ela estava com suspeita De câncer de mama E foi necessário A realização de vários exames Até a biópsia E nesse período Nós pedíamos sempre Que Jesus das Santas Chagas Derramasse uma gota Do seu precioso sangue Sobre ela Sim E todas as quintas-feiras Ainda com mais fervor A gente acompanhava As quintas eucarísticas Certo Ela acompanhava diariamente A experiência de Deus Com o senhor Sim E a graça foi alcançada Com resultado negativo Para a malignidade Graças a Deus Graças Graças alcançada Graças testemunhada Toca o sino sacristão Aí Glaucia Gostei de ver E o pedido de oração Querida Padre O pedido de oração É porque eu sofro Há muitos anos Com uma dor Do lado esquerdo Da barriga Que irradia para as costas Então assim Eu fiz muitos 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 exames E o último exame Que eu fiz O médico diagnosticou Que o que eu tenho Não é uma doença E sim É um problema anatômico Então eu não tenho Nem remédio Que eu possa tomar Para que essa dor Melhore Então o que eu peço É que Deus possa Restaurar o meu intestino E para que eu possa Viver E ser liberta Dessas dores Tá certo Então vamos rezar Agora Toca Senhor Com teu amor Toca Senhor Com teu amor Põe a mão Sobre a enfermidade Já está E eu convido Todas as pessoas E aqui não importa A natureza da dor Não importa se O que seja Senhor Jesus Senhor Jesus Tenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim E de todos os doentes E de todos os doentes Neste momento Neste momento Tirai essa dor Tirai essa dor Senhor Jesus Eu te peço Fazer com que Esta tua filha Glaucia Pelo seu próprio organismo Possa superar Esse problema anatômico Mas também outras pessoas Que os médicos Não estão conseguindo resolver Senhor Deus Sois o médico Dos médicos O Senhor Dos senhores Faça um milagre Jesus E tem uma senhora Neste momento Que está sentindo Uma forte dor Que sai da nuca E vai até A coluna E da coluna Irradia também Mulher Toma posse Dessa cura Filha A mão do Senhor Está tirando Está livrando E você vai E você vai Mulher Manifestar Essa graça E você está Com uma blusa Verde Nem escura Nem clara Um verde opaco Você vai testemunhar Mulher de Deus E foi tudo fruto A Dom Rafael Bernaschi Diocese de Blumenau Márcia Eu tenho poucos minutos Mas não posso deixar De te atender Você fala de onde Como me acompanha Bom dia Bom dia Eu falo de Incupiara Sim Goiás Oi Sim E como é que você me acompanha Pela televisão Meu abraço TV Evangelizar Diga lá Márcia Padre Eu gostaria de pedir oração Para minha filha Maria Júlia O que que tem a Maria Júlia Em 2015 Ela nasceu prematura Ficou dois meses Dez dias Internada na UTI E através disso Ela ficou com sequelas No joelho E eu faço tratamento Em Goiânia Eu faço em Brasília Só que os médicos Não conseguem achar Qual é o problema dela Tá Na verdade Ela está desenganada Pelos médicos Entendi Quantos anos ela tem? Seis aninhos hoje Seis aninhos Como é o nome? Maria Júlia Já anotei Maria Júlia Maria Júlia Vitória Levarei no altar do Senhor E nós rezávamos Nesse sentido antes Sem saber Que o que você ia falar Mas vamos também Colocar no altar do Senhor E pedir que o Senhor Das Santas Chagas Derrama uma gota Filha Aquilo que os médicos Não podem E Existe alguém maior E é Jesus E é por isso Que a gente reza Né Márcia? Sim Ela já é uma Ela já é uma vitória Né? Sim Eu quero que o Senhor Coloque também O meu esposo Oóstomo Em oração Tá Toda a minha família Tá bom Anotei Filha Que Deus abençoe Márcia Obrigada Deus abençoe Intubiara Goiás TV Evangelizar Canal 51.1 Dom Antônio Fernandes Brucchini De Intubiara Filhos queridos Nós vamos pro intervalo E nós voltamos rezando Rezando este presente espiritual E hoje Colocando a Glaucia Colocando a Sandra de Adamantina Colocando a Francinilda Colocando a Márcia de Intubiara Colocando você em oração E aqueles por quem você está fazendo Dessa novena Nós voltamos já Volte comigo Filhos queridos Povo amado Hoje é aniversário De Dom João Muniz Alves Da Diocese De Xingu Pará Nossa saudação Rádio 98.7 São Gonçalo Do Pará Minas Gerais Guairacá FM 91.1 Terra Rica Paraná E amanhã Aniversário De Dom Antônio Tourinho Neto Da Diocese De Cruz das Almas Bahia Sacristão Acho que juntos Escutamos essa música Essa música Na palavra De uma das ouvintes Deus é maior E é isso Gente Deus é maior Deus é maior Deus é maior Que os nossos problemas Deus é maior Que as provações E porque ele é maior Nós podemos Pedir Clamar E é nesse sentido Que eu quero lembrar Que amanhã Batismo do Senhor Não esqueça Quem quiser acompanhar Youtube Padre Manzotti Oito horas E eu gostaria De dizer Semana que vem Tem adoração Do Santíssimo Tem Tem sim E nós vamos Continuar A adoração Do Santíssimo São as 19 horas E eu gostaria De fazer um convite Semana que vem Eu celebro 27 anos De padre E quem quiser Celebrar comigo Na missa Das Ao meio dia Dia 14 de janeiro 27 anos De padre Dia 12 Às 12 horas Será muito Bem Vindo Filhos queridos O Décimo retiro Nacional Evangelizar É preciso Já está marcado A data 19 e 20 de fevereiro No centro de eventos Positivo No Parque Barigui Já tivemos lá alguns E foi maravilhoso E será também As inscrições Já estão abertas www.padrereginaldomanzotti.org.br Para agendar caravanas Entre em contato Pelo telefone 41 3 2 2 1 64 2 8 Ou pelo e-mail Caravanas Arroba Evangelista Isarapreciso.com.br Está tendo alguma dificuldade Ligue 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 6 Filhos amados Povo querido É assim A gente vai se fortalecendo em Deus Eu recebi um bilhete Às vezes quando estou rezando missas Às vezes estou saindo Entrando As pessoas me entregam Ou deixam Ou mandam nos ministros Mas olha que partilha linda Escute Padre Reginaldo Estou escrevendo Não tenho acesso à internet Para dizer que recebi uma graça Do terço de Jesus Das Santas Chagas Meu filho José Eduardo E minha nora Cláudia Estavam desempregados Há mais de dois anos E graças às orações Eles foram chamados E já estão trabalhando Como professores Tem mais uma Padre Meu esposo pegou Covid Ficou muito mal 28 dias Entubado no hospital Fiquei desesperada Mas me apeguei no terço De Jesus Das Santas Chagas Confesso Que eu não sei Quantos terços Eu rezava por dia Pedindo que ele melhorasse Graças a Deus Ele foi curado E ficou sem sequelas Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino Sacristão E ela escreve assim Viu Sacristão Elisabeth José Eduardo Cláudia Somos associados Padre Reze por nós Obrigado Rezo sim Minha filha Que Deus abençoe E olha Eu escutei hoje Rezava o terço Rezo o terço Continue Não deixe Lembre-se assim Eu já rezo hoje Em ação de graças Pelo livramento Que sem ter consciência Deus me deu ontem A vida é assim Deus primeiro nos liberta Depois a gente toma consciência Então toda oração Já é uma ação de graças Pelo que Deus fez Sem eu e você saber Ontem Vamos juntos Filhos e filhas Presente espiritual Senhor Estamos fazendo a novena Do presente espiritual E hoje Terceiro dia Nesta intenção Por quem você está fazendo? Eu anotei aqui Precisa mostrar não Coloquei três nomes Mas está de rosca Essa oração aqui Faz tempo Não pode falar Mas é Não vai Não vai Gente Deus está testando Continue Com pleno conhecimento De tua vontade Eu peço Senhor Que estas pessoas Por quem rezo Sejam livres Em suas decisões Dando-lhe sabedoria E entendimento espiritual Livre esta pessoa De todo o mal Concede-lhe Senhor Sabedoria pura Pacífica Plena de misericórdia Senhor Eu peço Nesse momento Reveste estas pessoas Com tua graça E tua bênção Livre estas pessoas Do egoísmo E de todo o mal Coloque na vida Destas pessoas Santidade E acima de tudo Saúde no corpo E na alma Senhor Penetrai as profundezas De suas almas Com amor E vosso poder Arrancai as raízes Profunda Da dor Restaurai Pelo teu sangue A vida desta pessoa Por quem rezo Não peço nada Faça o melhor Na vida desta pessoa Tenha coragem De dizer isso Diga o nome Das pessoas E diga Eu não peço nada Faça o teu melhor Na vida Destas pessoas Curai da vida Emocional E profissional Pelo teu Preciosíssimo sangue Dai este presente Espiritual Senhor Deus De misericórdia Nós te pedimos E queremos pedir Uma bênção Hoje toda especial Senhor Pelo mundo Pelo Brasil É preocupante Preocupante ver Países de novo Fechando O Brasil Com o aumento Da Covid Também outros males É dengue De um lado É enchente Do outro Senhor Pessoas perdendo Carro Casa Vida E do outro lado Seca Perdendo as plantações Senhor Deus Nós te pedimos Equilibrai o mundo A culpa é nossa Senhor Mas equilibrai Porque os mais pobres São os que mais padecem Abençoai na ida E na volta Abençoai e santificai Senhor Pelas tuas Santas chagas A água A roupa dos enfermos As fotos de família Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ilumina Senhor Ilumina o mundo Ilumina o Brasil Ilumina nossas vidas E nossas famílias As imagens De quinta eucarística passada Mande o link Para um amigo Mande um link Para uma amiga E faça de novo Essa experiência www Ou melhor Youtube Padre Manzotti Evangelizar é prestígio Poder Ou 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 Obrigado.